A casa da bruxa. Galera, hoje estamos indo atrás de lenda nova pra vocês. Foi me passada a localização de uma casa que fica no meio de uma floresta. E essa casa, ela morava uma bruxa nessa casa. E essa bruxa, ela fazia muito feitiço, era uma bruxa muito má. A população acabou descobrindo aonde ficava a casa dessa bruxa. E tinha um fazendeiro que tinha muita raiva dela e foi até a casa dela e matou ela. Dentro da casa, dizem que até hoje a casa é amaldiçoada. Que tem bruxaria na casa, com o espírito dela assombro no local. E a gente, o Hélio, a gente vai ter que dar um jeito de achar essa casa, porque ela fica meio que numa floresta, assim, tá ligado? No meio do mato? É, fica no meio do mato. E a gente vai ter que tentar achar, mano. Quando é isolado, você é mais complicado do que mim, velho. Então, ele parece que tá querendo começar a chover, hein, cara? Então, pra também ter chuva. Tá preparado? Bora lá, velho. Bora lá, a casa da bruxa, hein, mano? Bora lá. Pé, e a gente tem que prestar bastante atenção pra achar essa casa, porque quando é no meio do mato é complicado, hein? É, a gente vai ter que andar aqui, pessoal, e ver se a gente encontra. A localização não bate no local certo, porque não tem torre mais aonde a gente está. A gente vai ter que caminhar e ver se acha essa casa, demorou? A gente vai no meio do mato e ver se a gente acha. Então já vai descendo o dedo do like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora pra casa da bruxa. E aí Olha lá, bichona. Caraca, velho, que sinistro, hein? Consegui me encontrar, hein? Ó, tem uma outra casinha aqui. É, então vamos dar uma olhada aqui pra ver. Será isso aqui? Ah, pode ser coisa de água que fizeram hoje em dia, sabe? Ah, pode ser, né? A cobertura da caixa d'água, alguma coisa assim, né? É. Vai ali, tenta filmar ali. Um monte de cana. Aí, ó, tem uma parte que tá assim inteira. Ah, é tudo lacrada, Thiago. Tem uma parte que tá assim inteira. Mas não dá pra ver nada. Não dá? Não. Caramba, não dá pra ver, não. Tudo lacrada, velho, que estranho, hein? Bora lá? Bora. E a bichona ali, ó. Vem daqui, Wellington, aqui, ó, pra pegar a cena aqui, ó. Vai lá, cara. Assustador, hein? Imagina a Norque não é vim à noite aqui. Cara, sinistra essa casinha, hein, velho? Rapaz, sinistra, né? Ah, caramba, mano. Bota o mato por cima. Ó, tem um triuzinho aqui, ó. Será que essa bruxa morava sozinha, velho? Cara, não faço ideia. Olha isso, mano. Cara do céu, velho. Macabra demais, velho. Nossa, aí, tá cheio de... Ixi, aqui é certeza que tem... Tem cobre, hein, velho. Certeza, certeza. Tá com cara de seu ninho de cobre, isso aí. Dá a volta aqui. E ela morava... Antigamente era tudo... Ah, aqui tem um negócio, mano. Você viu? Antigamente era tudo floresta, né, cara? Um quadrado, o que é isso, velho? Vê ali, tenta filmar. Um caixote, velho, de concreto. Será que ela fazia alguma coisa aí? Sim, não tem nada ali, tá vazio. Cara do céu. Ué, olha essa cena, velho. Olha essas coisas, mano. Bambuzal. Você é louco, mano. Olha a portinha da casa. Então. Será que vai dar pra entrar ali, velho? Só que tu fiques perto com cobra, velho. É, então. Tem uma coisa aí embaixo? Não tem cobra, né? Não tem cobra, né? Eu acho que a gente vai ter que entrar. É meio que saindo. Licença. Porra, tá podre esse aguchão, ó. É, mano. Pisa meio que nas vigas. Olha os buracos ali, velho. Caraca, mano. Olha, tem um buraco ali. Mano, eu vou ficar meio que parado. Você tenta filmar. Pra não ficar andando muito junto. Olha aqui essa janela, mano. Nós estamos dentro da casa da bruxa, velho. Mano, que casa sinistra, velho. Filma lá, ué. Tu lê dentro do escômodo pra ver. Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Ela entrou na casa dela e começou a chover. Começou. Será que é pra nós ficar presos dentro da casa da bruxa? Tá podre pra caramba. É, toma cuidado, mano. Opa. Ué, tem um pedaço. É uma cortina. Esquisito, hein? Caramba. Ué, não vai pra lá, não, velho. Você tá caindo. Olha a altura. O pessoal não vai conseguir ver a dimensão da altura. Mas depois vai ali pro baixo pra ver. Começou a chover, mano. Ué, tu do céu, mano. Mano, que casa sinistra, Thiago. Olha ele. Filma ali. Cuidado, hein, mano. É, eu tô de olho nisso. Ela não tinha banheiro. Ó, começou a nascer até planta dentro da casa, ó. Ela não tinha banheiro aqui. Cuidado bem pro chão. Tem muita telha aqui, ó. Ué, começou a chover, mano. Tá chovendo? Tá chovendo. Mal sinal, hein? Mano, vai ficar preso na casa da bruxa. Olha que janelinha sinistra. Caraca, velho. Meu Deus, velho. Caracasa? Isso é tenebrosa, hein? Então, vamos dar a volta ali pra ver? Bora. Olha que chuva, hein? Olha, começou a chover, mano. Olha os bambuzão. Dá a volta ali, Welytus, pra mostrar a casa. Olha a entradinha. Cara do céu. Ó, é bem alto, ó. O chão, onde que eu falei que tava podre, ó. Tá vendo a altura, pessoal? É muito alto. É muito alto. Fiquei com medo de ceder o chão e a gente cair pra baixo. Olha lá. Olha a casa dela, mano. Olha isso, velho. Olha essa mata. A mata tá tomando conta já, Thiago. Cara do céu. Essa parte de concreto aí, será que era o banheiro, Thiago? Mas não tem acesso de dentro, mano. Vamos ver ali. Nesse mato aqui, ó. É. Concreto. Tem uma parte... Ah, tem outra parte aqui que a gente não viu. Tipo uma areazinha. Ah, era o banheiro, velho. Era o banheiro, ó. O banheiro do lado de fora. Tenta filmar lá. Cuidado, hein, mano. Cara, deve ter umas mil cobras aqui. Olha isso, velho. Cara do céu. Filma rapidinho que é perigoso o cobras, hein, mano. Olha o banheiro aqui, ó. Chuveiro. Sinistro esse banheirinho também, hein. É, então. Ô, Hélio. Oi. Eu acho que a gente vai ter que vazar, mano, porque senão a gente vai ficar presa aqui na casa da bruxa, mano. Tá chovendo muito, velho. Galera, você é louco, mano. Olha essa casa, velho. Que bagulho esquisito, mano. A casa da bruxa. Ó, se vocês querem que a gente volte aqui pra investigar de noite, mano. Tem que dar muito like, né, Hélio. Mano, vai ser muito bizarro aqui a noite, velho. Tô louco. Essa casa de dia eu já tô com medo dela, cara. Então, cara. Galera, olha, o tempo começou a chover, mano. Tá chovendo, ó. Tá pingando. Não sei se na câmera aparece. Mas espero que vocês tenham gostado aí, ó. Mais uma lenda nova nós trazendo aí pra vocês. Não esquece de deixar o like. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti